E aí meu mano, Lucas Galvão, mete show, bom filho da puta Se o RG convoco os pit do Vidiga pra trocar de tiro Tô pronto pro problema, já tô pesadão com meu maçarigo É tropa do 5-7 no Vidiga, é vários picos Se o RG convoco os pit do Vidiga pra trocar de tiro Tô pronto pro problema, já tô pesadão com meu maçarigo É tropa do 5-7 no Vidiga, é vários picos Se a guerra rola, a tropa avança Se a bala canta, meu bonde não para Sou periculoso, o bonde é nervoso Baixinho, criminoso, cara, torta, criminoso No Vidiga é assim, pra que limbo com água de coco No Vidiga é o reduto dos loucos De robozinho que a tropa bastou Nós vendo o Vidiga que nada mudou Relógio da Apple tá dando hip hop Mini goiabada no pente da Glock Camisa de time, o moleque de boche Vários fininho de ouro pra fora Cada novinha é um mapa é fechis Só fui no baile de iPhone X Morador, faixa preta é cria raiz Pá na favela, família feliz Cara, torta de raça, festa, 10 a 10 Vigo pra fora da 9-S10 Alemoto faz graça, mas não chega os pés Apapotário é do R10 Tava me aqui do nada, o tempo deixou Foi o baixinho que representou Contra com os amigos, rolava no chão Quase pegou fogo, fuzil dos irmão Tropa do 5-7, tem que respeitar Favela mais linda do Rio de Janeiro Porra, Vidigal, caralho! Império do Vidigal é intocável É inabalável Só pitbull de graça nessa porra Não é à toa que nós é vermelho Saudade do tiroteio 5-7 vem quebrando a porra toda Império do Vidigal é intocável É inabalável Só pitbull bolado nessa porra Não é à toa que nós é vermelho Saudade do tiroteio 5-7 vem explodir na porra toda Lucas Galvão! Se o RG convoca o spit do Vidiga Pra trocar de tiro Tô pronto pro problema Já tô pesadão Com meu maçarigo É tropa do 5-7 no Vidiga É vários picos Se o RG convoca o spit do Vidiga Pra trocar de tiro Tô pronto pro problema Já tô pesadão Com meu maçarigo É tropa do 5-7 no Vidiga É vários picos Se a guerra rola A tropa avança Se a bala canta Meu bonde não para Sou periculoso O bonde é nervoso Baixinho criminoso Carotor tá criminoso No Vidiga é assim Black Libro com água de coco No Vidiga é o reduto dos loucos De robozinho que a tropa bastou Nós vem no Vidiga que nada mudou Relógio da Apple tá dando hip hop Mini goiabada no pente da Glock Camisa que time o moleque deboze Vários fininhos de ouro pra fora Cada novinha é uma PSX Se eu fui no baile de iPhone X Morador faixa preta é cria raiz Pra na favela a família feliz Cara torta de raça Fecha três a dez Vigo pra fora da 9-S10 Alemão tu faz graça Mas não chega os pés Apapotário é do R10 Tava me aqui do nada O termo queixou Foi o baixinho que representou Contra com os amigos rolava no chão Quase pegou fogo o fuzil dos irmão Tropa do 5-7 Tem que respeitar Favela mais linda do Rio de Janeiro Porra Vidigal caralho Império do Vidigal é intocável É inabalável Só pitbull de graça nessa porra Não é à toa que nós é vermelho Saudade do tiroteio 5-7 vem quebrando a porra toda Tem que duvidar é intocável É inabalável Só pitbull de graça nessa porra Não é à toa que nós é vermelho Saudade do tiroteio 5-7 vem explodindo a porra toda